O que acontece, meu amigo? O que acontece, meu amigo? O que acontece, meu amigo? Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caindo Saiba que Jesus te espera a mão O que acontece, meu amigo? O que acontece, meu amigo? O que acontece, meu amigo? Se a instante estiver cheia de esquino Saiba que não há vitória, Senhor Saiba que não há vitória, meu amigo? O que acontece, meu amigo? O que acontece, meu amigo? O que acontece, meu amigo? Se o tempo é no chão E caça sua cabeça Amém. 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 Amém.